Rádio Mania A dor que você vai deixar No peito De quem viveu só pra te amar É sempre assim Quanto mais amor existe É maior na dor do fim Vou tentar ser feliz Sem você Quando é forte faz sofrer Se é de verdade faz chorar De saudade Que saudade é Tanto eu fiz pra ter você E o que me resta é chorar De saudade De saudade De saudade é Quando é forte faz sofrer Se é de verdade faz chorar Que saudade Que saudade é Tanto eu fiz pra ter você E o que me resta é chorar De saudade De saudade De saudade Vamos cantar Rádio Maria A gente mal se viu A gente mal se olhou O coração explodiu O coração explodiu É urgente É urgente Não te deixou por nada E o que me resta é chorar E o que me resta é chorar Que o que me resta é chorar E o que me resta é chorar No entanto você se aborreço No entanto você se aborrece E dividir sua intimidade Com quem te adora Com quem você ama Antes de achar que há infidelidade Deixe sua alma tirar a fantasia Pra que a minha se sinta à vontade Que eu possa te dar amor nesses dias Deixe sua infidelidade No dia a dia na vida E dividir sua intimidade Com quem te adora Com quem você ama Antes de achar que há infidelidade Deixe sua alma tirar Pra que a minha se sinta à vontade Que eu possa te dar amor nesses dias Rádio Mania Especial Com um pedaço de emoção Fez a gente querer mais Do amor à sedução Pelas condições normais Vem chegando a ilusão Um pedaço de sofrer Que destrói a condição Da gente se conhecer Quem sou eu? Quem é você? Dois pedaços de uma dor A saudade da união Que não voltou Não voltou de avião Dois pedaços de uma dor A saudade da união Que não voltou E não voltou Tudo que a gente quis Foi vontade que ficou pra trás Dois pedaços O destino é quem me diz Tudo que a gente quis Tudo que a gente quis Tem Sem amigos pra desabafar Essa solidão vai me matar Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Quero explodir De viver Eu quero chorar Lágrimas de felicidade Quero sonhar Um amor de verdade Rádio Mania Rádio Mania